Boa noite! Primeira coisa que eu queria dizer já de cara é que eu lembro do dia que eu descobri que eu era gordo lembro muito bem, eu tinha 6 anos de idade eu pedi pra brincar de cavalinho com meu pai e ele montou em mim isso é errado, velho safado quem leva uma cela pra um parque, me diz só uma pessoa doente mesmo mas eu tô tentando emagrecer, tô fazendo consulta com a nutricionista puta, que desgraça, Malu se é uma pessoa que não me entende é a porra da nutricionista não tem como a gente fazer uma ligação muita gente fala que a nutricionista tá gorda não tem credibilidade, eu ia amar se a minha nutri fosse gorda, eu ia amar porque eu ia chegar na consulta e ia falar assim desculpa aí, mas ontem eu jantei uma pizza ela ia falar, eu também shhh falava, você não perca o meu emprego, filha da puta fica na sua aí então é assim, cara, ia adorar mas não, minha nutricionista não é gorda ela faz pergunta que é pra me humilhar, sabe a nutricionista pergunta no teu ponto fraco pra te humilhar ela teve a coragem de perguntar assim pra mim quando foi a última vez que você comeu uma fruta? só comeu uma fruta? fruta não é comida fruta é decoração da casa da minha avó isso que é fruta pra mim não tem essa de comer o dia que você comeu uma fruta semana passada eu bati uma poeta pra mulher melão foi mais perto que eu cheguei de comer uma fruta? você tá maluco? ela, não, mas você tem que botar fruta na sua dieta posso te indicar uma fruta? eu falei, óbvio, eu não conheço nenhuma daí ela indicou abacate eu falei, pode comer abacate abacate e ela começou a falar do abacate de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém falar de nada mas falou tão bem do abacate que eu consegui elogiar nem o linkedin do abacate tinha tanto elogio nem o currículo da porra do abacate não, porque abacate tem vitamina tem isso aqui que melhora teu intestino abacate é foda nosso abacate o abacate é a melhor fruta que tem o abacate é foda eu é que sou um bosta mas o abacate porra, come minha mulher abacate é tão foda assim porra, abacate é a fruta que não faz sentido a porra do abacate a fruta é desse tamanho o caroço é desse tamanho parece um anão de pau grande não cabe não cabe essa porra desse caroço no abacate não faz o menor sentido o abacate porque o abacate não é uma fruta que você compra e você come e você segue sua vida o abacate tem que fazer um planejamento pra comer o abacate porque ninguém compra o abacate maduro você compra a porra de uma pedra verde e você bota na tua casa o abacate e daí cada vez você passa neles e dá uma apertadinha pra ver o dia que ele resolve dar pra você porque ele é difícil o abacate hoje eu não tô pra isso e vira se o caroço diminuindo dentro dele eu não sei que porra acontece comprei o abacate botei lá em casa cada vez passava bum apertava o abacate passava um dia nada dois dias nada três quatro cinco dias quinze dias trinta dias de abacate nada quarenta e cinco dias do abacate na minha casa cinquenta e sete dias eu contei igual na prisão eu tava fazendo risco na minha parede um dia esse filho da puta vai sair dessa casa tá ligado cinquenta e sete dias de abacate na minha casa não pagou uma conta o filho da puta não é que eu comprei um abacate eu adotei um abacate chamei ele de braulho que só me fudeu essa porra desse abacate maluco que porra de fruta é essa maluco comer em dois mil e vinte e cinco o abacate por isso você emagrece você morre de fome antes de comer o abacate mas daí a pizza meia hora tá na tua casa então assim como é que você consegue não tem como maluco pizzaria também não tá me dando nenhum prazer sinceramente pizzaria ninguém mais vai fazer uma boa pizza sinceramente pizzaria tão achando que elas são muito foda tão muito foda pizzaria tem uma pizzaria na rua da minha casa diz que tem cinquenta e nove sabores cinquenta e nove sabores isso não é isso não é possível não tem cinquenta e nove ingredientes se colocar uma pizza começa a inventar pizza que não faz nenhum sentido a pizza francesa não tem nada na pizza de francesa francesa tinha que ter sei lá uma mostarda francesa um champignon o jacan de quatro na pizza tem alguma coisa alguma coisa que remeta à França né tem pizza camponesa falei não esse nome não faz o menor sentido daí o amigo falou não essa pizza é camponesa porque os ingredientes dela vem do campo tá maluco todo ingrediente vem do campo não tem a pizza de asfalto não tem essa pizza pizza urbana é asfalto pedregulho pombo com catupiry não tem essa pizza entendeu unha de mendigo na pizza não tem essa maluca os caras estão malucos completamente malucos ele tava lá o cardápio dessa pizzaria cinquenta e nove sabores ele foi lá ler né sabores pizza francesa frango milho bacon orégano camponesa bacon frango milho orégano paulista frango orégano bacon caralho sessenta sabor quatro ingredientes como é que faz essa conta não bate meu amigo revoltante bicho difícil cara difícil não tem respeito sabe o que eu quero emagrecer não suporto mais gente gordo sinceramente não aguento mais a gente não se respeita pode ver quando tem um amigo teu gordo ele fica triste mas quando entra no recinto outro gordo mais gordo que ele ele é o primeiro a falar olha o gordão lá olha o gordão lá esconde a empada chegou o mamute ele tá com quatro na bolsa dele é assim ele tá com milho lucro Obrigado.